O quanto você joga fora do teu horário de trabalho. Porque assim, no meu ver, uma experiência que você tenha, sei lá, eu jogo, por exemplo, jogo tabuleiro, às vezes com o meu filho, com o namorado e os enteados a gente joga. Então o que acontece? Nesse processo, você acaba descobrindo ali um monte de ideia durante um jogo, um jogo de War, por exemplo. Estou jogando um jogo de War, às vezes dá uns cliques do tipo, caramba, eu podia usar isso numa aula. Mas assim, eu acho que é importante talvez desenvolver essa parte de criatividade. Às vezes a gente acaba ficando muito preso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estresse local. Por isso que foi a pergunta, o quanto você é um jogador viciado fora desse horário, porque isso pode te gerar material também. Então essa experiência que você tem fora de aplicar jogos no teu dia a dia de lazer, o teu momento de lazer pode ser trazido para uma sala de aula. É a epifania do momento, né? Tipo, é a hora que você tem um insight da coisa. Então assim, isso é verdade? Você acredita nisso que eu falei? Ou você acha que não tem ligação uma coisa com a outra? Ajuda ou não ajuda? Eu acho que ajuda, ajuda bastante. Mas eu, curiosamente, não jogo muito. Olha só. Sério? Eu sou muito melhor, pelo menos na minha opinião, eu sou muito melhor criando jogos do que jogando jogos. Inclusive jogos que eu crio... Você não joga. Eu não ganho. Não, eu jogo, mas eu não ganho. Tem jogos, tem um que eu criei, que é o Batalha Biológica, que é como se fosse um médico que só vive de doenças, né? E, cara, olha, eu devo ter jogado mais de, sei lá, 150 vezes esse jogo, porque todo lugar que eu vou, com colegas, amigos, assim, eles pedem para levar. Se eu ganhei cinco vezes, é muito. Eu sou muito ruim. Eu estou contando isso para você agora, e a minha mulher está aqui na frente dando risada na minha cara. Confirmado. É verdade. Eu sou muito ruim jogando. Mas o que eu faço? Nos últimos anos, eu tenho encarado o jogo de uma maneira um pouco mais profissional mesmo. Então, assim, eu pego para estudar os jogos. Então, eu estou me divertindo, obviamente, mas eu estou estudando também as dinâmicas, as mecânicas, a estética de cada jogo. Uma coisa que eu faço, basicamente, todo dia eu faço isso no celular. Eu entro na Play Store, ou no computador, eu entro lá na Steam. Eu vejo os jogos que são gratuitos, ou que sejam baratinhos, assim, né? Eu baixo esse jogo e fico explorando ele até eu terminar o jogo, ou pelo menos por um, dois dias, assim, para aprender. Depois eu tiro um print, eu jogo no computador e escrevo uma opinião e deleto ele, para eu conhecer novos jogos. Uma coisa interessante, inclusive da Play Store, assim, é que você consegue ver o número de downloads, o número de pessoas que avaliaram a nota do jogo. Então, se você pega um jogo ali que tem uma nota 4,5 ou 5, e teve, sei lá, 1 milhão de downloads, 5 milhões de downloads, você já consegue perceber que, nossa, de fato, esse jogo aqui é uma coisa que a galera está curtindo. O que será que ele tem de diferente? E aí eu baixo para jogar, para tentar pegar essas nuances, essas coisas interessantes. Você faz uma análise crítica do jogo, técnica, assim, qual é, o que que, nesse jogo, o que que atrai as pessoas a ponto de fazer esse número de download, e eu posso pegar essa essência e usar para mim, nesse sentido. Exatamente. Exatamente. Exatamente.